Abel, boa noite. Eu queria que você falasse, depois da partida contra o Vasco, falando sobre o Dudu, você disse que havia conversado com o jogador vários dias até a partida de quarta-feira contra o Vasco. E também nessa coletiva você disse que ninguém sairia do Palmeiras a não ser que fosse pelo pagamento de uma multa recisória. O que aconteceu depois disso, entre a possível saída do Dudu e hoje o fico dele, e como vão ser os próximos dias, como é que foi o papo que você teve com ele, depois de quarta-feira e hoje? Eu imagino que ele, antes de fazer a publicação na rede social, ele teve uma conversa interessante com você. Eu mantenho tudo aquilo que eu digo e que disse. Vocês viram ainda hoje, estávamos com 22 jogadores, havia espaço para mais um. E obrigado por tu me fazeres essa pergunta, porque eu fui lendo que a assessoria do Dudu passou a informação de que o treinador tinha mentido. Eu vou voltar a repetir aquilo que eu disse no dia do jogo. Foi uma semana onde falei muito com ele, se ele estava preparado para este jogo, Vasco, se lembrarem, foi contra o Vasco, ele se lesionou, primeiro jogo contra o Vasco, como eu fui dizendo para os inteligentes que entendem, há ali um lado emocional muito forte, e no dia do jogo, no dia do jogo, e esta é a única verdade, e quem fugir disto está a mentir, o Dudu veio falar comigo e pediu-me para não jogar. E eu pedi-lhe a ele, Dudu, eu quero que tu venhas conosco, e que ajudes da forma que puderes, no banco e no balneário. E o Dudu disse-me, professor, mas durante o jogo vão-me cantar o meu nome. E eu disse-lhe, Dudu, eu vou-te dizer uma coisa, eu não faço equipas para a torcida, eu faço equipas para ganharmos jogos, para dar alegria à torcida. Estou dentro, estou preparado, foi isto que ele me disse, esta foi a conversa que nós tivemos. Tivemos uma conversa ontem, onde o Dudu veio falar comigo e disse, professor, estou aqui, e estou disponível para o jogo. Como vocês liram, leram, e muito bem, um comunicado muito claro do clube, o Departamento de Futebol entendeu em função de toda esta, se vocês quiserem, novela, história, preservar o jogador e esperar que isto se resolvesse. É a única questão. E deixa-me acrescentar, porque é isso que me interessa a mim. A Presidente já foi muito clara naquilo que disse, e o mais importante, o Abel tem uma má relação com o Dudu, isso é mentira. O Dudu, até a lesão com o Abel, se não foi o jogador que mais jogou, foi um dos jogadores que mais jogou. Mas está seguro entre os dois, três primeiros. Para não dizer que foi o que jogou mais. Aliás, eu até acho que em 2022 foi o jogador que mais jogou. Quando teve uma época completa comigo. Eu vou dizer coisas que não devia, mas que é para as pessoas que há bem claro. só fui a casa de um jogador a churrasco. De um. Foi o Dudu. Eu tenho uma ótima relação com o Dudu, como tenho com todos os jogadores do Palmeiras. E Dudu, o que peço ao Dudu é o que peço a todos os outros. Viram este golo que fez o Estevão? Vocês vão me vibrar com o golo. Eu não vibrei com o golo. Ou vibrei, se não disser isso. Viram quem é que recuperou a bola e falei, como é que ele recuperou a bola? Isso é imagem de marca do meu Palmeiras. E quem não fizer isto não joga. Seja ele quem for. E o Estevão chegou ali, recuperou a bola e espetou com ela. É isto que nós queremos ver em todos os jogadores. E portanto, para fechar esse assunto, a relação que eu tenho com ele é uma relação franca, é uma relação séria, uma relação profissional e honesta. E quem disser o contrário é porque tem outras intenções por trás. Há de interessar a alguém dizer publicamente que o Abel e o Dudu não têm boa relação. Há de interessar a alguém. E para fechar este assunto, quero dizer o seguinte. Quem gera a carreira do jogador é o seu agente e ele, não sou eu. Quem dirige o clube é a nossa presidente e o Barros. E quem treina a equipa, é o elenco, sou eu. Isto é muito claro entre todos nós. E portanto, vocês já viram os nossos jogadores a mandar mensagens para o Dudu. Tem contrato até 2025, renovou o ano passado, melhorou as suas condições contratuais. Como eu lhe disse na conversa particular, o que é que eu quero e o que é que eu espero dele é que ele recupere, que entre e que faça aquilo que ele sabe fazer que nos mostrou. Rendimento, golos e assistências. É isso que eu e todos os torcedores esperam de um jogador como o Dudu. Portanto, tudo o que se falar à volta disso e essa novela, assim, eu não pago pato para ninguém. Essa novela, nem sou ator principal, nem sou ator figurante, nem sou, desculpa, nem sou ator principal, nem sou secundário, nem figurante. essa novela, eu estava na minha nauzinha, naquela nau, a tapar os buracos, a ajustar as velas como tu disseste e de repente virem para trás, malta, vem tempestade, ajustem. Foi o que nós fizemos. E com todas as tempestades, os meus jogadores fazem isto, seja onde for, seja contra quem for, joga quem jogar, jogamos para ganhar. Eu vou voltar a referir, a maior estrela que o Palmeiras tem são duas, o Periquito e o Porco. São os únicos que já disse isto, são os únicos que não são substituíveis. Os únicos. O resto, meus amigos, o clube fica e todos nós vamos passar e aplaudir este grande clube que é o Palmeiras. Está bem? Abel, parabéns pela vitória. Obrigado. Fala e pode fute. Abel, em todos os veículos de comunicação saíram dessa novela do Dudu que integrantes de uma organizada tinham conversado com o jogador nessa possível saída dele. Na sua visão que a gente vê seu perfil como gestor até de pessoas, o que você enxerga é isso de integrante de organizado conversar diretamente com o atleta? Você acha que pode interferir na carreira ou em alguma decisão até mesmo dentro de campo com o jogador? Você acha isso correto? Não, na vida pessoal o jogador eu vou ver se eu me consigo explicar com vocês. Quando os jogadores saem da porta do CT para fora eles são livres de fazer o que quiser. Vivemos em democracia em liberdade cada um faz aquilo que quiser. Eu só cobro do CT para dentro. Como é que treina? O que é que tem que fazer? A todos. A vida particular deles não sou eu que decido. Como eu te disse eu sou treinador quem gere a gestão de carreira dos jogadores é do agente a gestão do clube são dos presidentes e o técnico treina e ajuda os jogadores a serem cada vez melhores essa é a minha função e o que o Dudu essa é só a minha única preocupação nove meses de recuperação a ajudá-lo da forma que eu podia ainda agora com conversas para dizer Dudu como é que te sentes essa é a minha função para que ele volte àquilo que nós queremos dele é rendimento é fazer golos é fazer assistências é defender é atacar já para não falar dos títulos que ganhamos juntos é só vocês só olhar os números quando quiserem olhem para os números e vejam a quantidade de jogos que jogou tudo títulos para depois não virem arranjar histórias eu não jogo contra nenhum jogador do Palmeiras a não ser que hajam ali se fizermos o rechão aí meu amigo eu quero ganhar como vocês veem às vezes aqueles jogos que eu faço com eles quando há o rechão eu não jogo contra nenhum eu não jogo contra os jogadores de Palmeiras eles são meus jogadores e eu dependo deles todos eles precisam do meu amor e do meu carinho e da minha atenção agora eles sabem todos por regras da FIFA só podem jogar 11 e entrar 5 e para o mal dos meus pecados em agosto de 2023 fiquei sem menos uma opção que foi a lesão do Dudu há 9 meses chegando a jogar sem o Dudu portanto ele como disse como a nossa presidente falou ele tem contrato até 2025 e o meu desejo é que rapidamente ele possa fazer assistências golos atacar defender que é o que todos nós esperamos de um jogador do nível dele Boa noite Abel Paulo Massini Abel eu estou pensando aqui no lado humano do que aconteceu no lado humano do que aconteceu com o Dudu gosto desse lado muito você ano passado passou por isso decidiu ficar no Palmeiras ele também decidiu ficar no Palmeiras só me faça um favor não mistura as coisas por favor por favor não fale de coisas água é água vinho é vinho é líquido os dois mas água é água vinho é vinho beleza mas você com o apoio da sua família com os apelos da sua família você decidiu continuar no Palmeiras renovar o seu contrato enfim como fazer agora com o Dudu porque a gente tem uma pressão muito grande em cima dele por ter procurado o cruzeiro ter conversado com o empresário dele como que você vai lidar com isso daqui pra frente já que ele permanece no Palmeiras e como você bem disse nesses últimos nove anos ele é um dos responsáveis pelo ressurgimento do Palmeiras obrigado boa noite como Deus lida connosco quem nunca errou que atira a primeira pedra não tem mais nada a responder Abel ainda sobre esse tema por causa de colocar então a pedra final em cima do tema da renovação do Dudu durante uma entrevista hoje pela manhã a Leila Pereira ela falou que deixa eu até pegar a aspas aqui certinho pra dizer que ele tem um compromisso e espere que ele honre o compromisso com o Palmeiras e o Cruzeiro o atleta não assinou o Barros assinou pelo Palmeiras o Dudu está vendido eu queria saber se em algum momento você foi envolvido nessas conversas e também mais uma vez se puder explicar melhor como recuperar o jogador depois desse momento como é que recupera ele é jogador do eu volto a dizer olha eu volto a dizer porque eu estava a tapar os buracos da Nau a tapar os buracos falei com vocês na última conferência disse tudo falei tudo é só vocês irem atrás e ver tudo o que eu disse eu não altero nada daquilo que eu disse não fui eu que criei o enredo dessa novela não fui eu eu que eu quero é jogadores para nos ajudar a dar alegria aos nossos torcedores é só isso que eu quero quem convocou o enredo quem foi o ator principal quem foi o ator secundário que eram três ou eram dois eu estou fora desse fora isso não é negócio meu fora fora desse negócio agora um jogador como o Dudu que é um jogador que tem tem uma história muito bonita no clube ele não é um jogador qualquer vocês viram como é que foi o Ronaldo no Real Madrid não é um jogador qualquer como é que foi o Neymar no Barcelona não são os jogadores quaisquer como ele não é um jogador qualquer foi tratado segundo a direção entre Dudu a nossa direção e o Cruzeiro não é nada e o resto é só o resto bom